Oi! Hoje eu vou contar sobre a minha viagem para Gramado. Esses dias eu viajei para Gramado e tivemos um grande problema. Por que o vovô foi cancelado? Sempre é! No caso, sempre é porque está com um grande derroteiro lá em Caxias do Sul. Por que? A gente ia para Campinas e quando a gente chegou em Campinas para pegar o avião para Caxias do Sul, quando a gente estava procurando um assento no avião, a lição dos passageiros desembarque. Aí deu uma hora e assim a gente saiu e um detalhezinho, tem uma pessoa que veio comigo, Laura, ou melhor, quando eu viajei no Lala, ela acabou vendo as passagens, as passagens não, as bagagens saindo do avião. E ela sabia que o vovô ia ser cancelado, senão conta para mim porque senão eu ia chorar. Eu chorei. Quando o vovô foi cancelado, eu chorei mais tanto, eu chorei choloçando. O meu, eu chorei, assim mesmo. E aí, eu chorei choloçando com tanto ódio até que, quando o vovô foi cancelado, a gente foi mandado para fazer o vovô para Florianópolis, né? A gente chegou, estava para ir no avião para Florianópolis, a gente chegou em Florianópolis, depois, pegou um ônibus e com mais de sete horas, ou melhor, oito horas de viagem, eu dormi a viagem inteira. E tem um vídeo assim que eu conto o meu sonho, então vai ver o sonho. Porque assim, eu dormi tanto que eu tive um sonho. E tem um vídeo no canal que vai se lançar daqui a pouquinho contando esse sonho. Mas, enfim, eu tive um sonho que eu vou contar depois. E eu passei, tipo, a minha gente quer dormir. Aí, tal, e para a gente chegar em Caxias. Chegamos em Caxias e fomos um carro com duas horas para a Gramado. Pois é. A gente poderia ter ido para Caxias de avião se não tivesse aquele levoeiro. Eu já passei no carro oito anos para ir para a Fortaleza. Pois é. Mas o simples, porque se não tivesse aquele levoeiro, a gente poderia ter ido para Caxias. E, simplesmente, eu poderia ir para... Para um carro que levaria a gente para a Gramado. Mas o pior foi que a gente foi ter que ir para um ônibus com mais de oito horas. Mas, enfim. Isso não é o pior de tudo. A gente perdeu um dia por causa disso. E o pior. Então, vocês só ficaram três dias? Exato. Ou fazer umas melhores contas, dois dias e meio. Pois é. Praticamente, não tem nem como sentir saudade. Porque a gente não passou nem tempo possível para sentir saudade. E outra coisita. Por quê? O pior foi que a gente perdeu um dia no hotel. E o pior de tudo é tão bueno. Vem agora. Ai. Pois é. A partir daquele dia, eu comecei a odiar levoeiro. Falando no levoeiro, quando a gente chegou lá, tem uma nevoa gigante. E sabe aqueles vídeos que você nunca viu a neve, provavelmente? Se você nunca viu a neve, você já viu provavelmente aqueles vídeos onde a pessoa está na neve e faz uma fumacinha. Eu adoro isso. Faz assim, faz assim a fumacinha. Prontinho. A pessoa assoprar e fazia uma fumacinha lá. Por exemplo, a gente saiu do carro, chegando no hotel, finalmente. Chegamos lá. E, nesta hora, eu assoprei. Ai, mas como você sabia disso? Eu não sabia. Foi Laura, ou Lala, melhor dizendo, que me contou. Então, eu pensei. Uh, vai, será que dá? Fiz assim, saiu a fumacinha. Ai, que top! E toda vez que eu saía do hotel pra ir pra algum restaurante, algum lugar, a pé. Eu fazia assim, ó. Mas é só você falar que já sai a fumacinha. Então. Eu já vi, é muito legal. Eu já fui. Eu só falava, simplesmente soprava. E era a coisa mais legal do mundo. Acredite em mim, você que está vendo isso. É a coisa mais legal do mundo. É uma situação muito chupa. Tem no supermercado, no POSCO. POSCO? É, nos Estados Unidos. Não é POSCO, não? Hã? Tu quer dizer, é POSCO? Não. Supermercado. Aí, 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 aí quando você chega na página e tem vários ovos, você fala assim, ó. Sai com a cozinha. É porque... No supermercado, dentro do supermercado. Isso já aconteceu, já. Lá... Aqui não tem como. Lá em Gramado. Aqui não tem como. Que, assim... A gente... Não, assim, Gramado estava quase nervando. Quase nervando, pessoal. Não, nervou? Não. Que triste. E estava programado para nervar no sábado. A gente foi embora na sexta. Pois é. A gente é um povo de muita sorte, né? E uma curiosidade extra. Nem precisar de tantos, né? Casaco. Pois é. Ei, sempre tem a noção. Pra ter uma noção, aquilo é um cadáver que a gente levou programado. Esse não é meu. Esse é da outra pessoa. Pois... Esse é de quem? Eu posso... Por favor. Eu levei isso programado. Ou melhor. Eu comprei. Porque as roupas que a gente trouxe não foram suficientes para o fio que estava lá. Por exemplo, lá a cinta supermerca estava menos o negativo. Não pode mostrar as fotos de ninguém. Vai ser alguém que vai aparecer. Enfim... Não mostra as fotos. Tá? É proibido. Não pode mostrar a ninguém. Ah, tchau. Mas essa aqui não pode ir, não. Então, foi. Eu vou curtir. Agora que a cinta supermerca estava menos um grau. Negativo. E se os graus estivessem negativos? Pois é, meus queridos, negaria. Mas de qualquer jeito a gente chega... Mas você vai enganar? Mas se você quiser ver um vídeo onde eu falo sobre os pacientes nessa viagem caótica, eu faço um vídeo aqui contando. Então, me assiste até o próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.